Olá, meu amigo! Estamos de volta para agora falar sobre direitos fundamentais. Direitos fundamentais que você sabe que caem em todo concurso. É muito difícil uma prova de constitucional que não caia direitos fundamentais. Direitos fundamentais, lembre-se, eu tenho do artigo 5º ao 17. Mas lembre-se que o rol é meramente exemplificativo. Vamos anotar isso aí, porque o negócio é anotar. Vamos pra cá. O que é que eu quero que você anote aí? Direitos fundamentais. Primeira coisa, direito fundamental é norma interna, olha isso, é uma norma interna de um Estado soberano. É uma norma interna de um Estado soberano. É a primeira coisa que eu quero que você anote aí. Cuidado que muita gente confunde quando fala assim, ó, direitos fundamentais versus direitos humanos. Direitos fundamentais versus direitos humanos. Na hora que eu falo de direitos fundamentais versus direitos humanos, eu vou lhe fazer uma pergunta. A vida é um direito fundamental ou é um direito humano? A liberdade é um direito fundamental ou é um direito humano? A segurança é um direito fundamental ou é um direito humano? Aí você vai dizer, ixi, agora eu não entendo. Agora eu não sei mais nada. Pra mim a vida é um direito fundamental. E também é um direito humano. Por quê? Olha aqui, ó. Quando eu falo direito humano, eu estou falando, olha aqui, ó, de uma situação onde direitos humanos é uma relação entre Estados soberanos. Quando existe uma relação entre Estados soberanos, eu estou discutindo aqui o direito à vida Brasil e Uruguai. Então nós temos aqui um tratado sobre direitos humanos, uma discussão aí sobre direitos humanos. Quando eu falo de direitos fundamentais, eu estou falando de uma norma interna daquele país. Eu estou falando de uma norma interna daquele Estado soberano. Então quando eu falo sobre os direitos fundamentais, eu estou falando de uma norma interna. Quando eu estou falando sobre direitos humanos, eu estou falando de uma relação entre Estados soberanos. Então a vida, a igualdade, a liberdade, a propriedade, a segurança, a saúde, tratados de forma interna, são direitos humanos. Entre discussão entre países, nós estamos falando de quê? Se é interno, são direitos fundamentais. Se é entre Estados soberanos, nós estamos falando sobre direitos humanos. Então, mais uma vez, que agora eu acho que eu quase errei aí. E você vai observar se eu errei ou não. Olha aqui, ó. Falou direito fundamental, é norma interna. É norma interna. Então aquele país soberano, quando ele aplica aquela norma, nós estamos falando de direitos fundamentais. Quando nós estamos falando de uma relação entre países, relação entre Estados soberanos, então nós estamos falando sobre direitos humanos. Pronto? Mais uma vez, a minha lezeira aí. Quase que eu faço você errar. Vamos pra cá, ó. Então, mais uma vez, norma interna, direitos fundamentais. Então, peraí, Indonésia é possível a pena de morte. É um direito fundamental daquele país. No Brasil, a regra não é possível a pena de morte. Direito fundamental do Brasil. Beleza? Só que esses direitos fundamentais, eles têm algumas características. Então, mais uma vez, esses direitos fundamentais, ele vai do 5º ao 17º, lembrando que é um rol meramente exemplificativo. É um rol meramente exemplificativo. E eu posso até colocar aqui que nós temos esses direitos fundamentais. cuidado para não confundir com os princípios fundamentais, que é do 1º ao 4º. Nós temos aqui os direitos individuais. Nós temos os direitos coletivos. Nós temos os direitos sociais. Ok? Nós temos os direitos sociais. Nós temos a nacionalidade. Olha isso, ó. Nacionalidade. Nós temos os direitos políticos. Nós temos os partidos políticos. Tudo isso aqui são o quê? Direitos fundamentais. Onde nós temos aqui no artigo 5º. Nós temos os direitos coletivos também no artigo 5º. E outros artigos da Constituição. Direito social, a gente tem do artigo 6º, 7º e 8º. nacionalidade, artigo 12º. Partidos políticos, artigo 14º. Direitos políticos, artigo 14º. E partidos políticos, artigo 17º. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe é isso, ó. Esses são os direitos fundamentais. Onde o rol, ele é exemplificativo. E eu quero que você anote o fundamento disso. Anota aí, ó, artigo 5º, parágrafo 2º. Onde ele vai dizer que os direitos e garantias previstos na Constituição, os direitos e garantias previstos na Constituição, não excluem outros. Se ele está dizendo que não excluem outros, eu estou afirmando que esse rol, ele é o quê? Exemplificativo. Então, mais uma vez, esses são os direitos fundamentais. Mas não existem apenas esses. Não quer dizer que todos os direitos fundamentais estão do artigo 5º ao 17º. Não é assim que a banda toca. Não é assim que funciona. Então, mais uma vez, direitos fundamentais. Vê se o professor não erra. Direitos fundamentais, norma interna. Direitos humanos, relação entre Estado e soberanos. E lembrando que o direito fundamental, nós não estudaremos todos, porque o rol é meramente exemplificativo. E o ponto principal é, quais são as características desses direitos fundamentais? Quais são as características desses direitos fundamentais? Vamos lá pro canto. Vamos colocar aqui. Características. Características dos direitos fundamentais. Vamos falar aqui das características dos direitos fundamentais. Primeira coisa que eu quero que você anote. É vedado o retrocesso. Vedado o retrocesso. Primeira coisa. É vedado o retrocesso. Dali eu só vou pra melhorar. Nunca para piorar. Tá certo? Então, os direitos fundamentais que vão sendo alterados. Ah, mas é uma cláusula pétrea. Beleza. A cláusula pétrea pode ser alterada. A cláusula pétrea não pode ser abolida. Cuidado com isso. Direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Os direitos fundamentais, eles são cláusulas pétreas. Mas cuidado. Eles podem ser alterados. Mas eles são alterados pra melhorar e não pra piorar. O que eu não posso é abolir. Eles não podem ser abolidos. O seu núcleo essencial não pode ser eliminado. O seu núcleo essencial não pode ser eliminado. Cuidado com isso aí, tá? Então, são cláusulas pétreas. Podem ser alterados, sim. Então, é proibido o retrocesso. E cuidado. Eles existem de forma simultânea. Eles existem de forma simultânea. Todas essas características, todos esses direitos existem simultaneamente. Beleza? E eu vou colocar um mnemônico pra você decorar principais características. H, um, dois, três e rua. Olha isso, ó. H, um, dois, três e rua. De novo. H, um, dois, três e rua. Além disso, é vedado o retrocesso e eles existem simultaneamente. Eles existem ao mesmo tempo. Cuidado. Direitos fundamentais são simultâneos e é vedado o retrocesso. Vamos começar com o H. O H, ele trata de historicidade. O H, ele trata da historicidade. Na hora que eu passo a estudar um direito fundamental, na hora que eu passo a analisar um direito fundamental, eu tenho que observar a época e eu tenho que observar o lugar. Na hora que eu passo a analisar um direito fundamental, eu tenho que analisar a época e o lugar. Exemplo. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Hoje, isso é um direito fundamental do Brasil. Mas se eu for para a Indonésia, a mulher é um mero objeto homem. É um direito fundamental daquele país. O Brasil, como regra, não admite a pena de morte. Mas os Estados Unidos admite, admite a castração química. É um direito fundamental. Lembra? A gente falou que o direito fundamental é uma norma interna daquele país soberano. Então, eu tenho que analisar a época, eu tenho que analisar o lugar. Olha aí. Hoje, homens e mulheres no Brasil são iguais. Mas será que 100 anos atrás eram? Claro que não. Então, eu estou analisando o lugar, eu estou analisando a época. Isso chama-se historicidade, que é uma característica dos direitos fundamentais. Beleza? Segunda característica, vamos para o I. O I, ele é, olha aqui, imprescritível. Os direitos fundamentais, eles são imprescritíveis. O que quer dizer imprescritível? Quer dizer que você não perde, olha isso, você não perde pela falta de uso. Você não perde pela falta de uso. Me dê um exemplo. Vamos dizer que eu decidi curtir a vida doidado. Eu vou beber, eu vou fumar, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou botar o terror na cidade. Beleza. O tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Fiz 80 anos e decidi agora me entregar a Jesus. Decidi agora ser um fervoroso, uma pessoa religiosa, obcecada, doente. É um direito meu? É. É a minha liberdade de crença. Mas espera ainda. Você aprontou a vida inteira e agora quer exercer essa liberdade? O direito é imprescritível. O que quer dizer isso? Eu posso exercê-lo, eu posso usá-lo na hora que eu quiser. Se eu nunca usei e decidi usar agora, não tem problema nenhum. Porque ele é imprescritível. Anota aí. Imprescritível. Além de imprescritível, vamos para o próximo I. Além de imprescritível, ele é inalienável. Além de imprescritível, ele é, olha aqui, ó, inalienável. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não pode comercializar. Você não pode comercializar. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou concurseiro. Eu sou concurseiro como você. E eu estou precisando de dinheiro. E eu vou vender um rim para poder pagar aí as minhas contas, pagar aí os meus concursos, pagar aí os meus materiais. Você não vai poder. Você não vai poder. Por quê? Porque o direito fundamental, ele é inalienável. Ah, mas espera ainda. A propriedade não é um direito. É, você tem o direito de propriedade, verdade. E eu não posso vender a propriedade? Cuidado. A propriedade é algo alienável. O direito de propriedade é inalienável. Cuidado, porque isso é pegadinha de prova, tá? Beleza? Além de ser inalienável, ele é indisponível. Olha isso, ó. Ele é indisponível. Você não... Vou simplificar aqui, ó. Não pode abrir mão dele. Você não pode abrir mão. Olha aí, ó. Ele é indisponível. Posso só colocar aqui, ó. Ele é irrenunciável. Olha isso. Ele é irrenunciável. Então, eu já coloquei aqui, ó. Características. Verdade ou retrocesso. Simultaneidade. Historicidade. Imprescritível. Inalienável. E indisponível. O direito à vida. Imprescritível, inalienável e indisponível. O direito à liberdade. Imprescritível, inalienável e indisponível. O direito à saúde. Imprescritível, inalienável e indisponível. O direito à previdência. Imprescritível, inalienável e indisponível. Por quê? Porque são direitos fundamentais. E essa é a parte principal. Todo direito fundamental tem as mesmas características. Então você não vai ter trabalho. Você decora as características e vale para qualquer direito fundamental. Agora, cuidado. Cuidado com o que eu vou dizer agora. Observa aí. As dimensões é que você tem que ter cuidado. Mas as características, não. Os direitos pertencem a dimensões diferentes, mas tem as mesmas características. Anota isso aí. Dimensões diferentes nas mesmas características. Então nós temos aqui, verdade ou retrocesso, simultâneo, historicidade, imprescritível, inalienável e indisponível. Faltou a rua. Vamos falar da rua? Vamos pular de lá? Vamos falar agora o que é que significa essa palavra rua. E o R significa que os direitos fundamentais, eles são relativos. Regra geral, os direitos fundamentais, eles são relativos. E você vai anotar isso aqui. Se é relativo, eles estão em um mesmo patamar, eles estão em um mesmo nível de hierarquia. Eles estão em um mesmo nível de hierarquia. Eles estão em um mesmo patamar de hierarquia. Eu estou dizendo para você visualizar, para você visualizar que a vida está no mesmo patamar da igualdade, está no mesmo patamar da liberdade, está no mesmo patamar da segurança. Nenhum direito é mais importante que o outro. De forma abstrata, todos os direitos estão no mesmo patamar. Ah, mas eu pensava que a vida era o direito mais importante. Cuidado. A vida, ela não é o direito mais importante. O que eu quero dizer é que sem a vida, nenhum outro direito realmente existia. Vamos, como é que eu posso dizer? A vida é uma condição sine qua non. Maria, falei difícil agora. A vida é uma condição sine qua non. Que diabo é isso? É uma condição onde sem a vida, nenhum outro direito existiria. Sem a vida, eu não teria nenhum outro direito. Beleza, mas a partir do momento que você nasce com vida, a partir do momento que você tem o cérebro, a partir do momento que entra ar nos seus pulmões, você passa a ser titular direito. Se você passa a ser titular direito, os direitos passam a ser iguais. Eu passo a estar no mesmo nível ali. A vida não é o direito mais importante. Mas a prova pode dizer que a vida é uma condição sine qua non para os demais. É. Sem a vida, não existem os outros direitos. Isso é um fato. Eu não posso discutir isso, mas dizer que eles estão no mesmo patamar. Dizer que eles estão ali, ó, no mesmo patamar, isso eu posso afirmar. Eu posso afirmar pra você que todos são iguais, ó. Todos estão no mesmo nível de hierarquia. Então, olha aqui, ó. De forma abstrata, os direitos, eles são relativos. Agora, claro que existe um caso concreto. Em um caso concreto, eu tenho que observar, naquele caso concreto, qual é o direito que vai prevalecer. Tá certo? Porque pode existir um choque entre eles. Em um caso concreto, pode existir um choque entre eles. Então, eu tenho que observar qual é o que vai prevalecer. E nesse caso, o juiz, na hora que vai analisar o caso concreto, ele tem que se utilizar de uma ponderação. Ele tem que se utilizar de uma ponderação. O que quer dizer isso? Eu vou analisar aquele caso concreto e vou dizer qual direito vai prevalecer naquela situação. Não quer dizer que ele seja mais importante e não quer dizer que em outra situação ele vai prevalecer. Exemplo. Um aborto de um feto onencefálico. Liberdade versus vida. E aí? No caso de um aborto de um onencefálico, e aí? A mãe quer tirar. A mãe não quer aguardar uma gestação inteira sabendo que a criança já vai nascer morta. Já não vai sobreviver. Eu vou prolongar esse sofrimento? Eu quero tirar isso agora. Eu quero tirar essa dor agora. Mas espera ainda. Mas você não vai poder abortar. Você não vai poder abortar. O aborto é crime? Vamos lá. O judiciário vai decidir. O judiciário decidiu. Sem cérebro, sem vida. Então agora, para que eu possa dizer que uma pessoa tem vida, ela tem que ter cérebro. Lembra daquela decisão. Então, o feto só passa a ter o cérebro a partir de quatro meses. Então, o raciocínio é lógico. Se eu quero abortar com três meses, por que eu não posso? Se a criança não tem cérebro. Se não tem cérebro, não tem vida. Então, cuidado. Outro exemplo típico. Testemunha de Jeová, transfusão de sangue. Vida versus liberdade de crença. E aí, o que é que prevalece? Vai depender do caso concreto. Eu posso trazer até um caso concreto para você. Uma situação onde um testemunha de Jeová chegou entre a vida e a morte. O médico já sabia que ele era testemunha de Jeová, sabia da história da transfusão de sangue, fez tudo possível, todo o possível, usou de todos os meios necessários para salvá-lo. Não conseguiu. Fez a transfusão. Claro que o cara, na hora que ficou bom, disse, meu Deus, eu vou morrer. Eu agora vou para o inferno, vou processar esse médico. Beleza. O médico ganhou. Por quê? Porque o STF entendeu que ele está ali para salvar vidas. E ele se utilizou de todos os meios necessários para salvá-la. E a última coisa que ele fez foi a transfusão. Mas quer dizer que sempre vai acontecer isso? Não. Porque eu dependo de um caso concreto. Isso é chamado de relatividade. Os direitos, eles são relativos. E em um caso concreto, o magistrado vai se utilizar da famosa ponderação. O magistrado vai se utilizar da ponderação. Eu queria só anotar uma observação em relação ao artigo 5º, inciso 3. Uma observação entre o artigo 5º e o inciso 3. O que quer dizer isso? Proibição à tortura. Proibição à tortura. Na hora que a prova falar de proibição à tortura, você vai colocar que a proibição à tortura é algo absoluto. Não existe nenhum exemplo que você vai poder encaixar que a tortura é permitida. Não pode. Não existe. Então o próprio relativo é relativo. Existem sim direitos que são absolutos. Existem situações que eu não vou poder relativizar. E o exemplo seria a proibição à tortura. Se a prova falar que os direitos fundamentais são relativos, são. Mas se ela falar especificamente da proibição à tortura, o que você vai marcar? Você vai marcar que a proibição à tortura é algo absoluto. É absoluto. Você anotou aí? Anota esse negócio pra você não perder o seu braço por causa disso. Vamos lá, né? Então, eu vou agora pra próxima característica, que é a rua. Que é universal. O U de universal. Quer dizer que o direito fundamental, ele é para todos. O direito fundamental, ele é para todos. Ele é universal. Seja uma pessoa jurídica... Pera aí, ainda. Pessoa jurídica tem direitos fundamentais? Mas, pessoa jurídica tem todos os direitos fundamentais? Claro que não. As pessoas jurídicas, seja pessoa jurídica pública, seja privada, tem direitos fundamentais, sim. Desde que compatíveis com ela. Me dê um exemplo. Pessoa jurídica não vota. Pessoa jurídica não se locomove. Então, claro que ela não tem todos os direitos. Pessoa jurídica não tem todos os direitos. Tem os direitos que são compatíveis com ela. E nós também temos as pessoas físicas. Pessoa física, olha isso aqui, também tem direitos fundamentais. Seja brasileiro. Não importa se é brasileiro nato. Não importa se é brasileiro naturalizado. Não importa se é brasileiro nato. Não importa se é brasileiro naturalizado. E se você pegar o capte do artigo 5º, ele vai dizer que o estrangeiro residente... Mas em nenhum minuto ele vai falar estrangeiro residente apenas. Então, os estrangeiros têm direitos fundamentais? Mas tem, seja residente, seja domiciliado, seja um estrangeiro turista. Ah, o estrangeiro está aqui em Jericoacoara, pode ser estuprado? Claro que não, porque ele tem direitos fundamentais. Seja em trânsito, seja apátrida, não importa. Não importa. Todo estrangeiro tem direitos fundamentais. Claro que eu também sei que não tem todos, tá? Não tem todos. Mas ele tem direitos fundamentais, sim. Lembre-se que o estrangeiro, como regra geral, não vota. A não ser que seja o quase brasileiro. Mas o estrangeiro, como regra geral, não vota. Então, os estrangeiros, eles têm direitos fundamentais garantidos. Se a prova disser apenas o residente, apenas o estrangeiro residente tem direitos fundamentais, você marca o quê? Errado. Porque todo estrangeiro tem. A prova pode trocar a palavra estrangeiro por alienígena. O alienígena tem direitos fundamentais. Alienígena eu nunca nem vi nenhum. Eu pensava que alienígena é só coisa do filme. E lá alienígena, lá existe? Claro que não tem direitos fundamentais. Cuidado. O alienígena quer dizer que aquela pessoa não pertence àquele local. Se ela não pertence àquele local, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ela é estrangeiro. Eu estou dizendo que ela é alienígena. Já caiu em prova isso aí. Então, o alienígena também tem direitos fundamentais. Quem é o alienígena? O estrangeiro. Então, brasileiros, estrangeiros, pessoas físicas e pessoas jurídicas têm direitos fundamentais. Por isso, a característica universal. Direito fundamental é para todos. E tem o A. Vamos parar para a ponta? Vamos lá para o outro lado? Vamos falar do A. O A vai dizer aplicação imediata. Artigo 5º, parágrafo 1º. Artigo 5º, parágrafo 1º. Aplicação imediata. Aplicação imediata. Vou anotar o artigo aqui. Artigo 5º, parágrafo 1º. Aplicação imediata. Os direitos, você vai anotar isso aí, os direitos e garantias fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, eles têm aplicação imediata. Eles têm aplicação imediata. Vou dar um exemplo aqui. Você pode colocar aqui, quando eu uso aplicação imediata, eu tenho aqui constituição de mais normas. Olha aqui, a constituição de mais normas. Então, isso é de aplicação imediata. Cuidado. Olha aqui, na hora que uma norma entra na constituição, através de uma emenda constitucional, é de aplicação imediata. Então, eu posso até resumir que ela vai ter o poder de eliminar tudo o que estiver contrário à constituição. É o poder que ela tem de eliminar tudo o que está contrário à constituição. Eu só quero que você não confunda aplicação com aplicabilidade. São coisas diferentes. A aplicação, ela é imediata. A aplicabilidade está relacionada à eficácia. São coisas diferentes. Cuidado. São coisas diferentes. A aplicabilidade é uma coisa, aplicação é outra. Então, mais uma vez, as normas, os direitos e garantias, eles têm aplicação imediata. Então, quais são as características que nós acabamos de estudar? Nós temos a vedação retrocesso, nós temos a simultaneidade, então nós temos a historicidade indisponível, inalienável, imprescritível, relativo, universal e de aplicação imediata. E, mais uma vez, universal quer dizer que é para todos. Uma coisa é ter para todos. O direito fundamental é para todos. Não quer dizer que eles tenham todos os direitos fundamentais. Cuidado com isso. Não quer dizer que ele tenha todos os direitos fundamentais. Então, agora eu vou fechar o raciocínio da seguinte forma. Todos os direitos fundamentais, batendo na tecla, sendo chato, mas você vai ter que fechar esse negócio é todo direito fundamental, todo direito fundamental tem as mesmas características. Todos os direitos e garantias fundamentais têm as mesmas características. Vedado retrocesso, simultâneo, historicidade, indisponível, imprescritível, inalienável, relativo, universal e de aplicação imediata. Todos. O que vai mudar são as dimensões. O que altera são as dimensões. Beleza? E lembre-se, na hora que a prova começar a falar sobre pessoas jurídicas, você tem que observar que ela tem direitos fundamentais, como eu falei. Mas eu quero que você, na hora que você comece a estudar, eu quero que você observe quais são os direitos que a pessoa jurídica tem. Ou mais fácil, quais quem ela não tem. Me dá um exemplo aí, um direito que a pessoa jurídica não tem. Já falei do voto, mas eu posso falar da ação popular. A ação popular, ela vai ser impetrada por cidadão. Pessoa física, brasileiro, em pleno gozo dos direitos políticos. Pessoa física, brasileiro, em pleno gozo dos direitos políticos. Cidadão jamais vai ser uma pessoa física. Ou, desculpa, uma pessoa jurídica jamais vai ser um cidadão. Uma pessoa jurídica jamais vai ser um cidadão. Porque o primeiro requisito para eu ser um cidadão, eu tenho que ser o quê? Pessoa física. Então, são esses detalhes que eu quero que você observe, tá? Eu quero que você foque nisso. Então, essas são as características dos direitos fundamentais. Para encerrar, de novo, simultâneo, verdadeiro retrocesso, historicidade, indisponível, imprescritível, inalienável, relativo, universal e de aplicação imediata. Fechou o raciocínio? Já sabe das características? Já vai gabaritar aí a prova de direito constitucional? Você, aluno Alphacom, não pode errar essas besteiras. Por aí, deixa o povo errar. Você não pode. Beleza? A gente volta no próximo bloco.